Tortinha de leite condensado com só 3 ingredientes. Espero que vocês não queiram considerar o forno como ingrediente também, né? Meia xícara de farinha, sim, só meia xícara. 3 colheres de manteiga ou margarina, eu usei margarina. E pronto, gente. Acabou a massa, é só isso daí mesmo. E aí você bota uma luvinha aí pra amassar esse negócio, gente. Ele parece que vai dar errado, fica meio farofado, mas não bota mais nada não. É só ir juntando, juntando, juntando que uma hora dá certo. Vai ficar essa massa linda e maravilhosa desse jeitinho aí. E aí você pega aquelas forminhas de cupcake, sabe? Aí você vai lembrar da sua infância, quando você brincava de macia, hein? Começar a apertar esse negócio aí, pra ele começar a subir na forma. Enfim, você vai fazer tipo uma baciazinha de massa. Pronto, do jeito que ela tá aí, você coloca ela por 10 a 15 minutos na geladeira, só pra ela dar uma endurecida. E aí vamos pro leite condensado e acabou os ingredientes. Meu amor, é só isso daí mesmo. Você coloca leite condensado até ele ficar rente com o finalzinho da massa. Essa parte é tão satisfatória da vontade de comer esse leite condensado todinho. Mas eu me segurei porque eu tinha que fazer a receita. Fui abrir o forno e tava cheio de coisa lá dentro. E se você não usa seu forno como dispensa, você está usando seu forno errado. Coloca as tortinhas no fogo. Eu não pré-aqueci e não achei necessário. 200 graus por 25 minutos. E olha que cena linda, gente. Ela começa a dar umas borbulhadinhas. Tão linda, tão linda. E aí ela já tava quase prontinha. Quando ela começa a dourar nas laterais, é porque ela já tá pronta. Parece que vai dar errado quando você pega. O leite condensado tá bem mole, mas é porque ainda não endureceu. Quando você deixar ele esfriar, ele vai ficar perfeito. Não bota na geladeira, é uma dica. Me disseram que não é uma ideia boa, então não façam. Agora foi desinformar ela, gente. Juro pra vocês. Eu tô simplesmente viciada nessa receita. A massa fica derretendo na boca e o leite condensado... Olha, eu não sei explicar. Vocês vão ter que fazer. E é isso. Beijo!